Amigos do Nasco, meu nome é André e aqui está o livro que foi retirado da fogueira depois de 20 minutos, quando todos os outros livros que não fazem parte da leitura de Deus já tinham sido consumidos. Deus permitiu que a beira do livro fosse chamuscada, mas por dentro, a conta capa também foi, mas por dentro, sequer uma vírgula, um ponto, uma letra e é atingida. Porque um dia, um comportor ofereceu esse livro à minha mãe e ela comprou para poder estudar o livro, para poder ler o livro e receber a mensagem de Deus e esse livro hoje faz parte de um testemunho vivo de que Deus, Ele usa a comportagem para resgatar almas, porque eu fui resgatado em nome de Jesus, hoje eu tenho uma família e eu glorifico a Deus por isso. Comportor, comportora, não desistam, vão em frente, porque vocês são instrumentos poderosos na mão de Deus com esses materiais que vocês ofertam. Um forte abraço e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.